Música 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 Contor da força quando ele soltou? Soltou Aaaaaah Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se bater um tamba aqui acima de 15kg, meu velho, é complicado pra você tirar, é briga. Fala aí, Isaac, um pouco aí, o que você achou? Achei bom, recomendo, recomendo mesmo, tipo, a gente estava aqui bem de início aqui, na manhã já estava subindo na santa do caramba. É, a que servou, subiu, pessoal, a anteninha da cor da ração e que é isso aí. E quais as iscas aqui você recomenda? Pelo menos três, assim que você sabe que bate bastante. Olha, tem a massa japonesa mesmo, o cordeiro, o tradicional chulézinho também. Marfiche. Marfiche. Marfiche, né? E tem essa aqui, ó, também está muito bem. Massa pesca tudo, também é legal. Todas essas massas vão bem, né? Olha, salsicha também, pãozinho, vai também, a gente está comendo agora, voltou a comer, acabou o inverno, né? Então, ele está sendo funcional agora várias vezes. Então, é isso aí, pessoal. Dependido do dia e do cardápio. Os contatos aqui do Ranchão do Peixe vai estar aqui na descrição, tá? Tanto o WhatsApp, o endereço direitinho, como que você faz para chegar até aqui? A localização. A localização certinha. E, como a... Ah, a gente também almoçou aqui, né? Vou comer uma poção aqui. Pessoal, parece aquela comida nordestina, aquela comida baiana. Então, aqui é o lugar para você passar o fim de semana. Já deixa o seu like aí, né, Isaac? Fala aí. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal para as novas notificações aí. E deixa aí o seu like aí, sem se lembrança, hein? E esquece. E é isso aí. O vídeo foi bem rápido. Só para mostrar aqui o pesqueiro que a gente veio. E fica aí com alguns vídeos aí, de alguns feixes que a gente conseguiu pegar. Então, é isso. Falou. Falou, 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 falou A CIDADE NO BRASIL 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 Calma! Tambinha! Quer uma mãozinha aí, tá de boa? Tranquilo! Boa! Até saiu já! Já nada, ele estourou! Ele estourou! Isso é o meu? É! Estourou! Tambinha! Valeu, meu velho! Valeu! Era outro anzol! Era dois! O meu está aqui! Esse aqui já estava de brinde! Tinha dois anzol? Esse aqui é o de veneno! O meu está aqui! Caramba! É, eu tirei! Isso aí! Falou, meu velho! Valeu! Valeu!